O Senhor disse, o dia chega, o dia chega, o salve neste ano, e deu som e deu som. O que é que Deus encontra na vida no contexto da história? Tem governo? Saúl! Tem governo? Tem? Só que o Saúl governa a despear. O Saúl nunca se encontrou com a presença de Deus. Na verdade, o Saúl só participou junto ao mundo. Aquele corpo que ele estava passando a Deus. E aí ele viu profetas movimentando. Aqueles profetas que estavam ali buscando e entrou no meio deles. E soltou uma profissão. Aquela profissão ele entrou. O Saúl se apaixonou pelo povo. E nunca mais ele sabe de Deus. O Saúl governa há muitos anos na presença de Deus. Eu sei que essa igreja está mais no fundo da presença de Deus no Antigo Testamento. A Arca da Aliança. Aquela caixa de madeira caça. Revestida de ouro correndo por fora. Na tampa existia o rosto da cruz. E na sua curvatura gostava a passas. Produzindo espaço chamado o propiciatório. Quando aquela Arca estava no Santíssimo lugar. Costava no Frisório. A C cor singing por like e silêncio. Nicole batia a Deus etc. Ele disse que a Arca está longe. Ele disse que... O Saúl governa. E não se importa cobrar essa especial". Ele manda essa presença. Ele pega essa presença. Ele acorda essa presença. Ele acorda essa presença. E ele durma essa presença. e eu não sei desculpar dessa gente que vive uma vida normal sem a presença de Deus que não se desculpa da presença de Deus é uma gente que nunca teve uma superiência com a glória de Deus agora em contrapartida eu também conheço uma gente que já entrou no sonho dos estudos e esse é o que está mais conformado o amor e eles foram lá no Davi o salão morre e ele morre quando morre, perde o trono porque tu Davi não conseguia mais não te ama a Deus a qualquer momento vai sair da tua vida e alguém olha no Davi e diz assim Davi, salão morre chegou a tua vez o trono te espera vamos fazer a festa da tua posse você é a governada e o Davi diz assim não tem festa eu não me aceito desse trono alguém diz porquê Davi ele diz porquê eu não estou perto se a presença de Deus não estiver conosco o Davi sabe o que fazer ele só não sabe como ele vai ter a paz e a presença de Deus ele vai ter a paz e 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 ele vai ter a paz